O ZZY, PKG, Leparco, Esporte e Arte Não há nada igual, cidadão desconheço pra superar seu medo Leparco é o segredo, bem mais louco do que droga A polícia se incomoda, Leparco, Leparco é o teu lugar de fora Bom amigos, estou aqui com Jungla Urbana Para os que querem praticar e aprender o que é Parkour Aqui podem aprender o básico Os Kongs, os saltos de precisão, os fondos, os vazios Aqui, nesta rampa, se podem praticar os saltos de precisão Como podem ver, tem certos niveis para aprender Aqui também podemos praticar os saltos de Kong Os fondos E, pois, isto é basicamente o que deveríamos aprender Primeiro, nada de lanzarnos de locos de um terceiro piso Nada disso, aqui também podemos praticar os reversos Também há niveis para poderlo praticar E não arriesgar-se a ter uma lesão E já começando Aqui também podemos fazer os precisões Como lhes disse E também podemos fazer o tic-tac Podemos aprender tic-tac Podemos aprender Paume Spin 360 Podemos aprender Bom, muitas coisas que podemos fazer aqui Podemos até improvisar E de isso se trata o Parkour Improvisar Novos movimentos E novas tendências Bem mais além do que se possa imaginar Bom, nos invito a praticar Na Matera É um lugar muito excelente para praticar E um saludo a Hungra Urbana A todos os praticantes A todos os que querem conhecer Novas modalidades Skate BMX Parkour Então, os invito a que participem De esta nova modalidade Que se chama Parkour Le Parkour